Olá, bom dia! O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. No fim de semana, dois homens foram presos por tráfico de drogas. Homem é assassinado com 10 facadas e um veículo colidiu com um pote na Avenida das Torres. Vamos ao nosso resumo de notícias. No sábado, dupla é presa na rua Lores Cordovil, na Alvorada 1, por suspeita de tráfico de drogas. Eles foram identificados como Tiago Rocha Bindade, 26 anos, e Kleber Oliveira da Silva, de 31 anos. Na abordagem dos suspeitos, os PMs encontraram 200 reais, meia pedra de ox e outra de cocaína. Os suspeitos disseram que pretendiam vender os entorpecentes no desfile das escolas de samba. Tiago levou a polícia até a casa dele e lá foram encontrados mais 300 gramas de ox, 150 gramas de cocaína e uma balança de precisão. O caso foi registrado no décimo DIP. Na madrugada de domingo, um homem de 34 anos foi assassinado com 10 facadas no centro da capital, próximo à Igreja da Matriz. A vítima foi identificada como Ruberlan Nogueira de Souza. Segundo testemunhas, Ruberlan estava discutindo com dois homens ainda não identificados quando eles começaram a desferir as estocadas. A vítima ainda tentou fugir, mas não resistiu e morreu. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Trânsito. Acidente é registrado na Avenida das Torres, sentido centro-bairro. Segundo o Manaus Trans, este veículo perdeu o controle e colidiu com um poste na via. Os três passageiros e o condutor estariam voltando de uma festa, não usavam o cinto de segurança e estavam com sinais de embriaguez. Eles foram atendidos ainda no local pelo SAMU e encaminhados ao hospital e pronto-socorro João Lúcio na Zona Leste. E no jogo preliminar da Copa Verde, o time do Faixa enfrentou o Águia de Marabá. A partida decidiu quem vai participar do campeonato. Um jogo para poucos. Afinal, o público foi pequeno. Passou um dos mil torcedores. Mas quem veio trouxe bandeiras e animação para o time amazonense. E olha que o Faixa até começou bem a partida, mas foi surpreendido aos dez minutos. Depois de cruzamento rasteiro da direita, a zaga falhou e Bernardo abriu o placar para o time paraense. O rolo compressor quase empatou neste lance, depois de bela jogada individual. Depois disso, as equipes até tiveram algumas chances, mas não souberam aproveitar. Na segunda etapa, o Faixa apostou nas substituições, mas não deu muito certo. A melhor jogada foi este chute, mas o goleiro do time paraense salvou com o pé. Depois foi o Águia que chegou perto do segundo gol. Após chute da intermediária, a bola parou no travessão. Mas o jogo terminou mesmo, 1x0 para o Águia. Faltou concluir com precisão, acho que essas oportunidades que apareceram tem que botar para dentro. O time deles, a oportunidade que teve, botou para dentro e saiu vencedor. Lá em Marabá a gente tem que fazer valer o nosso mando. A gente jogou um jogo lá, ganhamos este ano. Vamos tentar jogar com o resultado claro e tentar mais uma vitória. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 17 em Marabá. Para passar para a próxima fase, o time amazonense precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença. E no sábado, as escolas de samba do Grupo Especial de Manaus levaram ao sambódromo luxo e criatividade. Quem abriu este show foi a Primos da Ima. A novata do Grupo Especial fez bonito. Uma comissão de frente com uma coreografia usada. O enredo falava das mulheres e nada melhor do que Cleópatra para representar o poder feminino. Uma grande líder nos tempos antigos. E olha, não faltou mulher bonita nesse desfile. Em uma das alegorias, a imagem de Nossa Senhora do Bom Parto e uma mãe representando o berço da vida. Logo depois, foi a vez da Sem Compromisso com o tema O Pão Nosso de Cada Dia, que o diabo amassou e Deus consagrou. Os ritmistas fizeram a alegria da torcida. Quase todas as alas eram coreografadas. E os brincantes vestiram com toda a honra o alimento que dá força para vencer os males do mundo. Com o grito de guerra... A galera foi ao delírio. E que galera, hein? A Unidos da Alvorada trouxe para a avenida a história de Rei Arthur, com direito a vários cavaleiros na comissão de frente. Entre as alas e alegorias, a Alvorada homenageou todos os Arturs que fizeram parte da história do Amazonas. Inclusive, Arthur Virgílio Filho, o pai do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Depois da Azul e Branca, o sambódromo foi tomado de verde e branco. A Furiosa chegou, com 4.500 componentes. A Gigante do Morro, Reino Unido, chegou falando de comunicação. A comissão de frente mostrou a era da comunicação pré-histórica, fazendo a transição com o presente. Alegorias de LED e várias fantasias de ícones de redes sociais e emotions populares. O segundo carro da Reino foi a comunicação do futuro. A escola trouxe robôs em cima de Smart Balances, controlados por um smartphone. Tudo lindo, se não fosse o sufoco de ter quase estourado o tempo. Foram 70 minutos e 4 segundos. A tricampeã do Carnaval chegou na Avenida Vibrante, homenageando a Portela, rainha do berço do samba. A bateria deu show. A aparecida veio com 19 alas e uma águia gigante, homenageando a majestade do samba carioca. E muito luxo. A escola da Zona Leste, a grande família, trouxe o tema Paz no Trânsito. Um enredo de 2006, mas ainda muito atual. E os fulhões vestidos de placas de trânsito com uma comissão de frente se referindo à paz. Vítimas que morreram por causa de acidentes foram homenageadas. Como Luciana Noronha, que morreu ano passado atropelada enquanto atravessava uma avenida na Zona Sul. A grande da Praça 14 foi a penúltima a se apresentar com o tema Terra do Nunca é Verde Rosa. O mundo encantado do Peter Pan tomou conta da avenida. E o personagem principal foi estampado com mais de 20 metros, a maior alegoria da noite. E as cores fecharam mais um ano de desfiles com andanças de ciganos. Já eram cinco e meia quando a escola entrou na avenida e amanheceu na pista. Em um dos carros trazia a batalha entre a luz e a escuridão. O conceito da história levou em conta as histórias contadas pela Bíblia Sagrada, onde Deus criou a luz e dá a luz as demais cores nasceram. A apuração do resultado das escolas de samba do grupo especial de Manaus deve começar às 11 horas no Sambódio. E depois dos desfiles das agremiações do grupo especial, a avenida do samba amanheceu no domingo tomada pelo lixo. Depois da folia, sobrou trabalho para os varredores que não largaram a vassoura mesmo embaixo de chuva, né dona Ana? A pessoa tem que ter mais consciência e, tipo, é trabalhar, mas não ficar sujando assim, né? Porque é demais. Tinha lixo por todo lado, nem o igarapé escapou. Quem passou por ali disse que todo ano a cena é a mesma. Não, 60% toda vez. Falta lixeira, falta de consciência da população. A gente vem quase caindo, porque é tanto lixo, ali quase eu caio, entendeu? A novidade é que os carros alegóricos, desta vez, foram retirados mais cedo da avenida do samba. Com a colaboração dos presidentes da escola de samba e a pedido do Manaus Trans, essa remoção está feita em tempo hábil, o trânsito sendo normalizado até o presente momento, sem nenhuma complicação para os condutores. As alegorias devem ficar estacionadas na calçada do sambódromo até as agremiações recolherem para os galpões. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11h05, no programa Agora. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho